O que é que aconteceu naquele lance? Então, por isso gostaria de te ouvir a respeito disso. E todos os atletas estão oscilando um pouquinho. Tem sido até natural no Brasil depois da paralisação. Eu queria que você fizesse uma análise se você está satisfeito com o seu desempenho nesse ano de 2020, principalmente depois da paralisação. Boa tarde, Ivan. Então, como eu falei, um erro meu pelo gol, não pela formação da barreira, que acredito que se tenha falado muito. E até uma questão, às vezes, que não foi a primeira vez que eu fiz, mas infelizmente ela só é visada quando sai o gol. E eu sabia também da responsabilidade de quando se inverte a barreira e se toma o gol, essa responsabilidade vem para cima do goleiro. Então, eu assumo essa parte do gol, fico triste pela atuação que a equipe vinha tendo no Clássico. Uma vitória que estava nas nossas mãos e que numa tomada de decisão técnica minha, a gente acaba empatando o jogo, deixando o dinheiro a dois pontos. Mas é um lance que, para mim, já faz parte do passado, procurar que sirva de exemplo para, talvez, nos próximos jogos pensar bem no tipo de decisão a ser tomada. E é lógico que se pode evoluir. Não estou 100% satisfeito com a minha volta depois da pandemia. Acredito que posso ajudar mais, posso evoluir mais. E, para isso, vou seguir trabalhando para, a cada jogo, poder voltar a ser o Volpe que eu vinha sendo antes da pandemia, no ano passado, para poder ser o mais decisivo possível para o São Paulo. E, para a cada jogo, poder voltar a ser o Volpe que eu vinha sendo antes da pandemia.